Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Nos dias 3 e 4 de agosto, será realizado em Altamira, no Pará, o primeiro mutirão da Operação Cidadania Xingu, que faz parte de um pacote de ações do Governo Federal para o desenvolvimento dos municípios da região e visa reduzir impactos socioambientais da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Sobre esse assunto, eu converso com Márcio Irata, diretor de planejamento do programa Terra Legal Amazônia, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Obrigada pela sua presença. Márcio, a construção da usina, ela gerou muita polêmica, manifestações contrárias. O que os moradores da região podem esperar dessa operação? Quais são as principais ações e objetivos? Bem, Núcia, a principal ação agora é a gente demonstrar que vai existir uma presença efetiva do Estado. Diferentemente do que já foi feito em endelétricas anteriores e outros grandes projetos na Amazônia, que gerou grande trauma à população local, o Governo Federal, dessa vez, uma vez aprovada da obra, já tinha um conjunto de ações, está organizando essas ações e vai fazer uma ação focada, que depois vai se espraiar ao longo do tempo na região. Então, a primeira coisa é essa, é a gente ter um conjunto de políticas públicas que vão chegar durante dois dias aos cidadãos, tanto da área urbana quanto da área rural, de cada um dos 11 municípios que compõem a área de influência da usina de Belo Monte. Esse primeiro momento são ações emergenciais, atendimento à população para várias questões? Sim, nós temos três grupos básicos de ações. Nós vamos ter ações de cidadania, em que será emitido certidão, desde certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF, processo de aposentadoria para trabalhador rural, está certo? Você vai ter também atendimento da área de saúde, a gente, em parceria com o governo do estado do Pará, o governo do estado do Pará vai estar deslocando um caminhão móvel de saúde que eles têm para fazer atendimento médico, odontológico, consultas. Então, um conjunto de questões no bloco de cidadania. Temos um bloco também que vai ser de ação de regularização, em que a gente vai estar tratando tanto da regularização fundiária quanto da regularização ambiental. Como, por exemplo, a pessoa, ela tem uma terra, ela mora em uma terra pública federal, ela é um ocupante, legítimo, cumpre de boa fé, todos os requerimentos. Então, até hoje, ela não teve acesso a um posto de requerimento nosso, ela não tem informação, então nós vamos ter pessoas explicando como é que ela faz para poder se regularizar, qual o direito dela. Se ela quiser fazer o requerimento, ela vai poder fazer o requerimento na hora com a gente, vão ter pessoas nossas lá. Desde que ela tenha os documentos. Sim, desde que ela tenha, a gente já vem fazendo um processo prévio na região de divulgação, em parceria principalmente com as prefeituras. A gente tem se reunido periodicamente com os prefeitos, tá certo? Para fazer esse processo já, para orientar, para que a pessoa não vá lá só para coletar uma informação. Ela tem que ir lá, a orientação é que ela seja atendida, que ela saia de lá satisfeita com o atendimento que ela recebeu. Então, por exemplo, se ela não tem o documento, ela vai poder tirar o documento, passar no nosso posto de cadastro e fazer o cadastro. Vale o mesmo procedimento para regularização ambiental que é do governo estadual. É o segundo bloco de ações. E o terceiro bloco de ações é o bloco de ações produtivas. Vai estar a empresa de assistência técnica, a EMATER, tá certo? Do Estado, que vai estar orientando os produtores, como é que ele faz para poder acessar crédito, como é que ele faz para ter um projeto técnico, tudo. Os bancos, tanto o Banco da Amazônia quanto o Banco do Brasil, participarão também para dar orientação. Tanto como é que você abre a conta bancária, como é que você movimenta, quanto orientações também é projeto de crédito. Se você já tem um crédito antigo, precisa renegociar a dívida, poder fazer isso. Vai poder fazer naquele momento ali? Ali vai ter uma orientação, ou para abrir conta, ou para renegociar uma dívida, por exemplo. Vai poder ser feito lá, não? Vai depender do município, tá certo? Não, depende do município também. Porque, assim, em municípios que tem agência, por exemplo, em Altamir, a gente tem agência lá, dos dois bancos. Então, assim, vai ter o posto de atendimento, mas a ideia é que você encaminhe as pessoas para agência. Em municípios, aonde você não tem agência, a ideia é que você desloque um posto para que você possa fazer atendimento. Porque não adianta você orientar a pessoa e falar assim, ó, agora você tem que sair daqui de Uruarau, de Placas, e tem que ir até Altamira para resolver essa situação. Então, aí, para esses casos, a ideia é que se monte o posto durante os dois dias de atendimento no local. Então, isso vai variar de acordo com a condição de cada local, tá certo? Então, vai ter isso. A Conab, por exemplo, com o programa de aquisição de alimentos, se tem produtores, assim, orientar, produtores, ele pode vender para o PAA, cada agricultor familiar, até 4 mil reais. Então, ó, se eu tenho produção, que produção que é, se a sua produção, ela se adequa a tudo, como é que vende, o que precisa ter, qual a documentação. Mesma coisa para a meia-enda escolar, que a prefeitura pode comprar até 30% de meia-enda escolar, sem licitação da agricultura familiar. Então, vai ter um conjunto de orientações e atendimentos também. Além disso, a Embrapa, por exemplo, a Embrapa tem um conjunto de cursos referentes a tecnologias que ela desenvolve para melhorar a produção, para você degradar menos o ambiente, para você aumentar a sua produtividade, tá certo? Então, ela vai dar treinamentos, tudo, assim, SEBRAE também, orientação, como é que microempresários podem atuar, principalmente aproveitando, porque a usina também, apesar de ser polêmica, ela traz um conjunto de vantagens ao município, não só diretamente ao município que recebe hotes quando ela estiver pronta, mas também aos seus cidadãos. Você pode pegar várias pessoas que hoje não têm ocupação e trabalhar, seja na obra, seja em empresas que vão se instalar para atender a obra ou mesmo de forma autônoma. E aí, o SEBRAE tem uma atuação muito importante nesse sentido. Então, o SEBRAE participa em parceria com a gente dos 11 mutirões também. E ações permanentes? Lá em Altamira já vai ser criada a casa do governo lá? Exatamente. Bem, então, essa é uma outra dificuldade também. O cidadão, assim, ele precisa de uma questão de regulação fundiária, ele tem que tratar com o MDA, INCRA, está certo? Ele precisa de uma questão ambiental? Ah, é com o governo do Estado, é do INSS. Então, nem todo mundo tem um Bolsa Família, por exemplo. Ah, é com a Prefeitura, mas só que o MDS não tem uma representação no local. Às vezes, a Prefeitura não faz o cadastro adequadamente, precisa de uma formação que não tem. É uma peregrinação que a pessoa não tem condição. É uma peregrinação que a pessoa, muitas vezes, morre no interior, vai ser impactada. Já vem uma grande obra que, obviamente, mexe com a realidade das pessoas. Vão ter pessoas que terão que ser deslocadas do local onde moram hoje, até porque vai encher o lago, tudo, né? Então, elas vão ter que ser raciocadas, um conjunto de questões vinculadas a isso. Então, qual que é o objetivo do governo federal? É que você tenha um espaço único, tá certo? Que vai ter um coordenador para essa caixa de governo com a sua equipe, que ele tem o contato de todos os gestores federais. E tem também mandato para negociar com o governo do Estado e com as prefeituras. O que é necessário fazer para atender o cidadão? Então, a ideia é que o cidadão, quando ele chega na caixa de governo, ele tenha um ponto de acolhimento, recebimento e encaminhamento da sua demanda. Seja para qualquer órgão do governo, ali vai poder ser encaminhado. Seja para qualquer órgão do governo, exatamente. E vai ser só em Altamira, por enquanto, essa casa do governo? Isso, a casa de governo, ela fica em Altamira, mas a casa responde aos 11 municípios que estão no plano. Então, assim, o nosso coordenador da caixa de governo, ele chama-se Aleomar Arapiraca, ele já está nomeado, tudo. A casa vai ser instalada no próximo dia 3, durante o mutirão, a abertura do mutirão. Está certo? Então, o Aleomar Arapiraca vai estar lá, mas a ideia é que ele rode os 11 municípios. Ele vai acompanhar os mutirões todos e depois fica permanentemente, assim, ele está de mudança para Altamira. Ele pode atender qualquer dos municípios. Exatamente, ele vai atender qualquer dos municípios, programa, agenda, tudo. Agora, fisicamente, a casa de governo estará instalada em Altamira. Bom, agora é uma atuação também para que não seja traumática nessa construção, essa instalação da usina e para tentar fazer com que desenvolver, pelo menos, de forma sustentável e dar cidadania maior, né? É, exatamente, assim, grandes obras, elas têm impacto. Agora, qual que é a diferença que o governo da presidenta Dilma, o governo do presidente Lula já havia trabalhando isso e se firma mais fortemente agora no governo da presidenta Dilma? É, que a grande obra, ela é necessária, ela é importante. Agora, ela não pode ser feita descasada do desenvolvimento das pessoas. Quer dizer, então, o município tem que crescer conjuntamente, as pessoas têm que ter alternativas e é função do governo dar essas condições, porque não adianta só dizer que você tem um direito, se você não tem como acessar esse direito. Então, assim, a determinação é, a gente tem que garantir que as pessoas tenham direito e consigam viabilizar esse direito, tá certo? Para que você possa conviver com aquela grande obra que está sendo realizada ali, tanto nos seus aspectos, que, obviamente, serão dos impactos negativos, muita gente, deslocamento, tudo, mas os aspectos positivos também. Quer dizer, que os aspectos positivos não fiquem concentrados num pequeno grupo. E o que que existe, foi elaborado um plano, que é um plano de ação aí por muitos anos, né? Como é que esse plano foi elaborado e quais são os eixos principais? Bem, então, assim, usina de Belo Monte, ela é uma coisa que já vem sendo discutida há várias décadas, certo? Então, o governo federal, com a perspectiva de efetiva construção da usina toda, em 2008, criou um comitê governamental para elaborar um plano de desenvolvimento para a região do Xingu, tá certo? Esse plano foi desenvolvido pelos três níveis de governo, envolvendo participação da sociedade civil também. Foi, assim, bastante discutido, um processo bastante exaustivo, tá certo? Então, esse plano foi aprovado e agora, com a aprovação da licença ambiental da usina, da licença prévia da usina, a Norte Energia, que é a concessionária, ela tem que destinar um percentual do recurso previsto na licitação para contrapartida às comunidades. Então, o que está acordado? Essas contrapartidas, que giram em torno de 500 milhões de reais, serão aplicadas em ações previstas no plano de desenvolvimento da região do Xingu. Porque, senão, você pode ter o recurso, mas o recurso fica tão disperso e a prefeitura querendo uma coisa de um lado, é um grupo da sociedade civil, os agricultores querendo uma outra coisa, o setor urbano querendo uma outra, a população indígena querendo uma outra, você tem que ter um norte para isso também, porque, senão, o que é muito dinheiro evapora e você não consegue realizar ação nenhuma ao final. Acaba, quando termina, você fica só com o impacto da obra. Então, o plano, ele estrutura ações em diversos eixos. Pega esses três eixos que eu falei, mas contempla outros eixos também, vinculados à questão da educação, à questão de tratamento específico para populações indígenas, para populações extrativistas, que são populações que, pelo próprio processo organizativo e de relação com o Estado, são populações mais fragilizadas do ponto de vista de fazer essa relação diretamente. Então, qual que é a proposta? Você tem esse plano já elaborado, ele tem uma previsão de implementação ao longo dos próximos 20 anos, e tem um comitê gestor composto por governo federal, governo estadual, governos municipais e sociedade civil, que é quem vai estar gerenciando a implementação do plano. Quer dizer, do plano, que metas que serão executadas anualmente, como é que você prioriza, como é que você monitora essas metas. E avaliação dos impactos também de todas as obras. Então, com relação à obra em si, a licença prévia prevê que você tem um comitê que faça o acompanhamento dessa implementação. Um comitê não, desculpe, um grupo que faça o acompanhamento da implementação das condicionantes. Nesse momento, a gente está discutindo no âmbito da pauta do comitê, que esse grupo, ele seja um componente do comitê, porque aí você agrega as ações, inclusive, está certo? Então, existe uma proposta que foi apresentada pela sociedade civil, nesse sentido, e ela vai estar na próxima reunião do comitê, que será nos dias 4 e 5, também em Altamira. Porque todas as reuniões do comitê, elas são realizadas prioritariamente em Altamira, e quando não é em Altamira, será em algum dos outros 10 municípios que compõem a área de abrangência do plano. E é aberta às organizações da sociedade. Sim, você tem as organizações representativas, que já são componentes do comitê, está certo? E outras organizações também podem participar. E essa foi uma outra determinação também, né? E como o impacto todo é lá, seja o que tem de positivo, seja o que tem de negativo, então, assim, os órgãos do governo se deslocam a Altamira, periodicamente, para dialogar com a sociedade, ouvir tudo, para fazer esse procedimento. E regularização fundiária é uma prioridade nessa região? Sim, regularização fundiária é um tema central, que a gente vem dialogando. Por exemplo, no período de 18 a 23 de julho, tem um conjunto de reuniões institucionais que a gente fala, que ela está sendo pactuada entre governo federal, governo estadual e governos municipais, que é as ações de pacto federativo, digamos. Então, foram elencados seis temas para essas reuniões. Um dos temas centrais que foram elencados pelas prefeituras foi a regularização fundiária. Por que regularização fundiária é um tema fundamental nessa região? Primeiro, porque houve uma ação na década de 70, quando se criou a Transamazônica, de se levar pessoas do sul e do nordeste para essa região, e essas pessoas foram, a gente usa o termo assentado, que é diferente do assentamento do INCRA hoje. Elas foram... Ocupadas as terras. É, elas tiveram terras destinadas ali nessa região para elas. Mas só que isso previa um conjunto de condicionantes para que a terra fosse efetivamente destacada do patrimônio público e passasse a ser um patrimônio privado de cada família. Em torno da avaliação nossa, que em torno de 90% das famílias originárias não concluíam esse procedimento. E isso foi se vendendo, tem toda uma dinâmica social que ocorre com relação a isso. Uma parte das terras ainda continua sendo patrimônio da União, ali naquela região, está certo? E agora, com a questão da usina de Belo Monte, a gente tem uma determinação de estabilizar a malha fundiária da região. Por quê? Porque a usina precisa... A concessionária precisa comprar terra para deslocar as pessoas que vão sair das áreas onde serão inundadas, está certo? E mesmo quem tem a terra numa outra área de influência da região, mas que não vai ser impactada diretamente pela usina, precisa ter segurança jurídica para poder pegar um financiamento, para poder desenvolver o seu projeto, e mesmo para, eventualmente, passar os seus herdeiros, tudo. Então, a gente vai estar atuando nesse processo para limpar o que o pessoal fala, os vários andares da camada fundiária. Que a gente tem andares tanto de destinação quanto de titulação. Pessoas que foram ao cartório e fizeram contraste de gaveta. Então, alguém recebeu o título original, esse título nunca foi registrado até o final dele e foram passando em contraste de gaveta nos cartórios. Então, a regulação fundiária é um tema importante nesse sentido, para que a gente possa limpar todas as camadas e ter efetivamente um processo de segurança jurídica para a região. Para todos os moradores que permanecem ou que vão chegar à região a partir de agora. Os mutirões, então, vão até outubro? Exatamente. Começa em Altamira e vão acontecendo logo em seguida em todos os outros municípios? Isso. Dia 3 e 4, aí é uma quarta e quinta-feira, um mutirão vai ocorrer em Altamira, porque é o lançamento, é o primeiro mutirão, tem a previsão, inclusive, hoje está na agenda da presidenta Dilma, porque ela fez questão de falar assim, ó, não, eu quero dizer que o meu governo estará presente. Então, tem a previsão dela e de vários ministros irem, então, esse mutirão é um pouco atípico, ele ocorre no meio da semana, até porque facilita o deslocamento de autoridades, esse processo todo. Os demais mutirões, eles acontecem sempre no final de semana, uma sexta e um sábado. Então, a gente vai fazer Altamira, dia 4 e 5, logo na sequência tem um conjunto de comunidades isoladas em Altamira, que serão atendidas também, e aí segue Brasil Novo, vai seguindo a região da Transamazônica toda, até o município de Placas, e depois pega de senador José Porfírio e vai subindo até Gurupá. Aí, dia 4 e 5 de outubro, a previsão hoje é que seja realizado o último mutirão em Gurupá. Aí, toda sexta e sábado existe mutirão em um município. A gente já vem dialogando com as prefeituras, esse procedimento, nas reuniões institucionais estão sendo realizadas, e está sendo acertado todo um protocolo de mobilização, tanto a população urbana, quanto a população rural, para quem fosse atendido, dependendo do tipo de atendimento, cada órgão já está passando, que documentação é necessária que o cidadão leve. No caso da regulação fundiária, por exemplo, o título sai em nome do casal. Então, o requerimento tem que ser assinado, tanto pelo esposo, quanto pela esposa. Se só vai um dos dois fazer o requerimento, a gente não tem como dar andamento, direto nesse processo. A gente vai ter que fazer uma segunda etapa de buscar a outra assinatura, buscar os outros documentos. Então, é importante que as pessoas saibam que tem que o casal, que tem que levar a cópia dos documentos pessoais, que se tem algum desses documentos antigos, que nunca foram finalizados na regularização, ele tem que levar essa cópia também, para a gente ter conhecimento, resgatar esse processo antigo que existe dentro do INCRA, para a gente poder analisar e dar uma solução definitiva para ele. E assim como é o nosso caso, todos os outros ministérios, todas as outras secretarias, todas as ações que estarão envolvidas no mutirão, elas já passaram esse protocolo para as prefeituras, para que a prefeitura, no processo de mobilização da comunidade, já oriente as pessoas para isso. Para que o mutirão, efetivamente, consiga atingir os resultados esperados. Tição, obrigada pela entrevista. Imagina. Eu conversei com o Márcio Irata, diretor de planejamento do programa Terra Legal Amazônia, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, sobre a Operação Cidadania Xingu. Se você quiser mais informações, acesse www.mda.gov.br. E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.